E fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Just Caused Travers para vocês, dando continuidade com nossas aventuras e hoje nós vamos terminar na parte de Corda Dracon aqui, esse local, a gente vai encerrar e liberar a segunda província, a última província na verdade já tive sete em sete aí né, seis em sete é só mais uma, é o campo principal de tudo e depois a gente vai ficar só uma capital, são três capitais novos e já era praticamente na segunda parte, nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer as questões de missão pessoal tudo referente a missão dessa região, a gente vai começar a fazer, as regiões já estão todas tomadas, liberadas e aí e aí e aí perdeu a lateral da pôr compreu perdeu mais ainda Não aguentou o peito. Uma ruação. Tem que distrair. O que é isso aí? Nossa, o que foi? Vamos lá. Estamos quase 300 mil de dano. Vamos chegar a 1 milhão de dano. Caminhão de ouro. Vocês sabem que eu adoro caminhão de ouro. Com prazer. Estabilização de tropas de elite autorizada. Vamos lá. Vamos lá. Vai! Pega ali. Se matou. Já morreu. Explodiu o helicóptero. Pior que eu saí dele. Já começou péssimo na área. Mas bom que. Eles receberam uns tiros. Eles já estão. Cercados na guerra. Não tem o que fazer. Todas provistas já foram tomadas. Só faltou ela. Realmente. Pra gente liberar. E começarmos as nossas missões secundárias. Muita coisa pra gente fazer ainda aí. Muita luta. Tchau. 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 É isso aí, por quê? É isso aí, por quê? Não adem. Oh, 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 oh. Mais um Uma bomba, cadê? Eita, como foi? Ah, são os... Entendi, boa, espéculo! Da hora O filme fez uma composição muito boa Está permitindo que o computador... A BABY A BABY A BABY A BABY A BABY A BABY O que agora dá? Dá, dá, dá Cadê? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Então vai ter mais um terceiro aqui. Vamos lá. Ah, era. Que era o principal. Mais uma boa. Três grenadas é bom. Vamos lá. 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 O que é isso? Mais um, mais um, mais um. Está abrindo muito cabalaria aqui mesmo Morra velho Boa! Boa! Agora! Nunca era! Agora! Boa! 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 Tá com o local! Oh Oh Agora vai ser pra cá Morri pra ele Caraca, ele tá com uma arma bem blindada Mas agora falta pouquinho Mano, essa partinha aqui é essa foi difícil Essa não foi fácil não A gente tá no pau Na pauleira aí pra conseguir Se salvar aí E destruir essa torre A segunda aqui tá bem complicado É bom que a gente tá bem equipado As transmissões vão ficar fáceis se a gente liberou tudo Assim eu espero né Tchau 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 De novo eu morri velho Mais uma torre Mano, ali vai ser foda Tem muito soldado, muito soldado A gente não pode pegar um helicóptero ali A gente não está permitindo a gente trazer um helicóptero Apesar que a gente Não sei se a gente conseguiu derrubar ou não conseguiu derrubar Uma porra do treco Eu estou falando muito palavrão porque eu já estou estressado Mas é melhor dar uma diminuída aí Eu quero muito zerar esse jogo logo Então eu estou gravando Adoidado A série para vocês Porque na terça-feira Segundo já foi o Ragnarok E é um jogo que eu vou Focar só nele 52% já Oh, está pouca coisa Tão pouca coisa Tão pouca coisa Tão pouca coisa Tão pouca coisa Quase coisa Estimulado! Estimulado! Isso aí, já era! Já era! Guarda Dracon, no comando central, este veículo foi desbloqueado. Agora parece na lista da Vega Rebelde. Do mando Dracon. Novo caixão desbloqueado. Enfimamento. Divagado, segundo plano. Já era, devagar. Você perdeu muita coisa. A gente tem uma luta. Todas as unidades, há relatos de violência. Muita mil pontos. Galera, muita coisa feita estrada aqui. Caraca! Agora foi, agora explodiu. O alvo fugiu. Retornar ao patrulhamento. Quero ver que eles vêm falar sobre a região. Que agora a gente temos já. Completo aqui. Pego. Todo nosso. Todo nosso mesmo. Só faltou. Grandão aqui ó. Que vai ser a mais. Difícil. Prospere. A cidade principal. Foco máximo. Central. Muita coisa pra gente fazer pessoal. Uma ela. Uma coisa mesmo. Vamos ver se fala alguma coisa. A gente deve encerrar o vídeo. Não vai falar nada não Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus Olá cidadãos de Médici Havia um vazamento de combustível Perto de Corda Dracon Então destruíram tudo por lá Como medida de segurança Você pode perguntar As demolições cuidadosas E minuciosamente controladas Não terminam nunca Bem, você verá Viva Médici